Aleluia Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que esteja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que esteja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Obrigada, Deus! O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Ainda que a pigueira não floreça E não haja fruto na vida E o produto da viveira linda Todavia Todavia eu me alegrarei 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 O choro dura O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Meu Deus O choro dura uma noite, mas a alegria Não tem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto da fide E o produto da oliveira linda Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei A linda da fideira não floresça Que não haja fruto da fide E o produto da oliveira linda Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Aleluia Vem chegando um tempo de vitória para a tua vida Vem chegando um novo tempo de conquista para a tua história Há tempo de chorar, há tempo de sofrer Mas vem chegando um tempo de sorrir Tempo de cantar, de se alegrar Deus, que alegria Deus, que alegria Deus, que alegria O choro dura uma noite Vamos, o choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite Ainda que a fideira não floresça Que não haja fruto da vida Que o produto da oliveira linda Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a fideira não floresça Que não haja fruto da vida Que o produto da oliveira linda Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Oh, meu Deus, todavia Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia 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 eu me alegrarei 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 Em todo o tempo eu me alegrarei Aleluia, oh glória Bendito seja o teu nome, Deus Aleluia, herda glória